E aí, galerinha do Dublin 2, tudo bem com vocês? Agora são 1h25, eu acordei uma hora mais ou menos, acordei tarde sim, porque eu estou numa mini férias, né? Então eu tô me permitindo eu ia acordar um pouquinho mais tarde. E pra quem não tá entendendo nada do que eu estou fazendo aqui, que vocês tanto me perguntam, eu vim resolver documentos que em breve vocês vão saber, em breve a gente vai falar mais sobre isso no canal, enfim. Eu vou embora dia 18 no sábado já, graças a Deus, faz 20 dias, eu vou passar 20 dias aqui, né, o completo. Estava planejado pra não ficar uma semana só, só que aí deu um monte de problema e tive que ficar 20 dias. Então eu estou aqui, vocês pediram pra me mostrar um pouquinho como é, né, como está sendo ficar aqui esses 20 dias, sem o Lucas, longe de casa, como foi as coisas, tomou ele de saudade, querendo voltar. No dia ele chega sábado, já tá na última semana. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é aqui, a casa é bem próxima da praia, então a gente vai na praia quase todo dia. Mais tarde eu vou apresentar o Júnior pra vocês, ele não está em casa, eu estou sozinha. E vou tomar aqui chá de salsa, eu tenho que tomar 1 litro por dia, olha, fiz ontem à noite, deixei na geladeira e estou tomando. Eu vi que o chá de salsa é muito bom pra desinchar, eu tomei domingo, segunda e hoje que é terça. Tomei 1 litro por dia e eu vi um grande resultado, gente, assim, já estou indo muito ao banheiro, sabe, isso ajuda bastante a desinchar, né. E eu estou tomando, gente, não é tão ruim, não, dá pra tomar, eu tomo rapidão assim, que aí você nem sente o gosto, né. Aí daqui a pouquinho eu vou tomar um café e mais tarde eu tomo mais, vou tomando ao decorrer do dia. E eu quero desinchar, né, gente, semana que vem é o casamento. Gente, eu vou falar casamento, querida. Deixem off, no próximo vídeo vocês vão saber de tudo, tá bom? Nem abri nada ainda. Vixe, olha, o tempo tá feinho hoje. Não tá aberto assim com solzão. Ontem estava fazendo 35 graus, eu nem vi quando ele tá fazendo hoje. Mas se não der, se chover, porque tá com uma carinha de chuva, nós vamos amanhã, nós vamos outro dia e eu coloco nesse vlog aqui pra vocês, tá bom? Vou aproveitar nesse vlog e já vou mandar os beijos, porque eu prometi que sempre nos vlogs, quem me pedir beijo, eu vou mandar, tá bom? Então eu tinha postado um vlog, eu acho que é rotina, rotina de casal, alguma coisa assim. Eu quero mandar um beijo pra minha amiga, pra Agatha, não é novidade, né, a gente conversa sempre. Lá no Instagram eu falo dela pra vocês também. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, gente. Sigam ela, ela tem um canal no YouTube também, é mais voltado pra dona de casa, faxina. Ela é mãe também, então dá dicas bem legais. Então, gente, o primeiro link que vai estar aqui embaixo é do canal da Agatha. Se inscreve lá, ela é super gente boa, faz uns vlogs bem reais, assim. E quase todo dia tem vídeo no canal dela, então acompanhem lá o canal dela. E um beijo, amiga. Obrigada por estar sempre me acompanhando, pelas nossas conversas e tudo mais, tá bom? Então, um beijo pra Agatha e pra Emily. Também quero mandar um beijo pra Emily e pra filhinha dela, que é uma linda. Quero mandar um beijo pra Ju. A Ju é minha prime do Lucas. E ela sempre acompanha nossos vídeos também. Então, um beijo, Ju. Um beijo pra Maitê e pro Miguel também, que são os filhinhos da Ju. E a gente tá com muita saudade de não ver a hora de chegar aí, tá bom? Se você quer que eu fale seu nome aqui, que eu mande um beijinho pra você, deixa aqui nos comentários ou pede no meu Instagram, tá bom? Que em todos os vlogs eu vou mandar beijo. Faz meia hora, mais ou menos, que eu tomei o chá. Então, agora eu vou tomar um café. Eu sei que tá tarde pra tomar um café, né? Mas eu não consigo já pular pra almoço, sabe? Eu gosto sempre de tomar o café. Vou comer aqui, torradinha, com creme de ricota, nossa, eu adoro. Aí eu coloco no micro-ondas por 20 minutinhos e fica mara. Tá ouvindo, trovão? Vai, Júlio! Gente, hoje é quarta-feira. Ontem não conseguimos ir na praia, então eu vou gravar hoje pra vocês. E agora são mais ou menos 7 horas da noite, mas não tem problema, porque aqui escurece tarde. E eu estou indo com o meu amigo Júnior. Oi, gente! E a gente se conheceu aqui. O Júnior mora em Londres. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Segue ele, tá bom? E agora nós estamos indo na praia. A gente não sabe se vai dar pra gente entrar no mar. Porém, a gente vai tentar. Isso, porém, já estamos indo preparados. Então, vem com a gente. Chegamos aqui na praia, gente, ó. Eita, Júnior! Não vai dar pra gente entrar no mar. Não tem ninguém no mar, na verdade, né, Júnior? Mas tá muito bravo hoje, então... Melhor ficar fora. Melhor ficar fora. E fala alguma coisa. Oi, menino! Tudo bom! Vamos tomar um sorvete agora. E depois já vamos voltar pra casa. Infelizmente, não deu pra aproveitar a praia hoje. Mas eu só queria mostrar pra vocês mesmo como é a praia aqui. Tá bom? A gente veio de maior preparada. Mas não vai rolar. E agora, Júnior, estamos indo... É só pra entender que é o tempo do pé. Não entrou na... Quem mandou você não fazer a unha? Tá, tá parecendo só o seu. Minha unha tá feita, querida. Pode soltar as verdades. Vai, eu vou começar agora. Calma, não, pera. Parou. Eduardo, não precisa ficar com ciúmes não, tá? Mas ela achou outro produtor agora. E esse é italiano. É tudo italiano. É tudo bom na gente. Fala italiano, tá, querida? Até a Karen terminar de escrever, ela já casou três vezes já. Júnior, você tá revelando as coisas no fogo? Não vai dar, Júnior. Tá doido? Não, não. Dá pra entender? Sai, Ana. Fica pra lá. Gente, aqui, olha como é diferente. As cadeirinhas de sol são iguais as cadeirinhas. Eu tô com medo. Júnior, tá vindo um monte de gente. Calma. Calma, Júnior. Calma, tá vindo um monte de gente. Quanto que será que é pra alugar? Imagina, a gente tem que passar informações. Tu tem informações? A gente não sabe os valores, mas muito bacana e diferente. Gente, olha que bonitinha as cadeiras. Ah, já falou, né, Júnior? 22 vezes. Então, agora a gente tá indo tomar sorvete. São que horas? Peraí, peraí. Agora são 8h13. E olha como tá claro, né, Júnior? Sim. Pena que tá nublado ainda, mas normalmente tá sempre cheia a praia. umas horas 10h. Olha, gente, tá bem movimentado aqui. Tava tendo uma missa ali. É tipo uma pracinha que tem aqui bem na beira da praia. E aqui tem algumas lojinhas. Estamos aqui chupando sorvete. Ó, o meu do Júnior. O meu foi 2,50 com 3 sabores e o do Júnior, 2,50. Nesse lugar aqui, ó. Mário Magrini. Gente, então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Agora nós estamos indo pra casa. Já vou editar esse vídeo e postar hoje mesmo. Então, vocês vão ver em tempo real. Não esquece de acompanhar o Júnior. O Instagram dele vai estar passando aqui, ó. Aqui embaixo. Acompanha ele lá, tá bom? E é isso, gente. Se inscreve no canal. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Assista todos os vídeos. Isso aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.